Olá, amigos! Estamos no período chuvoso e em iminente risco de alagamento em nosso município. E referente a isso, recebi uma notícia de que o município de Matão, em São Paulo, foi condenado a pagar uma indenização a uma dona de um imóvel por causa de um alagamento em sua residência. O juiz do processo, Marcos Terenço Martins, da primeira vara cível de Matão, condenou a municipalidade a indenizar a moradora que teve sua residência alagada após transbordamento de um rio. A indenização foi fixada em 7 mil a título de danos morais e 4 mil pelos danos materiais. De acordo com o processo, a autora, que já teve o imóvel alagado anteriormente, procurou a Prefeitura por diversas vezes para solucionar o problema, mas não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a ação para buscar uma indenização. O episódio faz lembrar algo parecido que ocorre aqui em Parauapebas, há algum tempo, no bairro União, onde há uma estação de tratamento de esgoto, uma espécie de lagoa a céu aberto, que em período chuvoso, frequentemente transborda e alaga ruas e casas. Cansado disso, o morador que teve seu imóvel afetado por um alagamento 10 anos atrás, buscou o poder judiciário para que a Prefeitura de Parauapebas o indenizasse pelos danos materiais sofridos pelo alagamento. E o município, à época, foi condenado a indenizá-lo, já que ficou comprovada a negligência por parte da municipalidade, que não buscou meios para solucionar os constantes alagamentos. Como se vê, a omissão do poder público pode ensejar em indenização aos afetados, caso se comprove que não houve atuação no sentido de prevenir, evitar ou até mesmo atenuar o evento lesivo. Portanto, é bom ficar de olho. Até o próximo vídeo.